Olá, boa tarde. Já estamos no ar com o governo agora. O ministro Sérgio Moro autorizou o envio da Força Nacional de Segurança para o Ceará depois que o senador licenciado Cid Gomes foi baleado na cidade de Sobral por policiais militares em greve. Quem conta tudo isso para a gente é a repórter Márcia Fernandes. Oi, Marcinha, boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Pois é, duas tropas da Força Nacional de Segurança já foram enviadas para o Estado do Ceará. Uma delas já desembarcou em Fortaleza. A outra deve chegar no final da tarde de hoje. Esses militares vão ajudar na segurança do Estado que passa por uma greve de policiais. O pedido foi feito pelo governador do Ceará, Camilo Santana, e foi atendido prontamente pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Bem, o crime contra o senador Cid Gomes ocorreu ontem na cidade de Sobral. Ele foi atingido por dois tiros na altura do ombro quando tentava entrar com uma retroescavadeira dentro de um quartel com policiais amotinados. O senador Cid Gomes passa bem. Ele estava no hospital em Sobral, seguiu para Fortaleza e não corre risco de morrer. O crime está sendo investigado, ainda está sendo investigado, e a identidade dos atiradores ainda não foi revelada. Os policiais militares do Ceará estão em greve por melhores salários desde dezembro do ano passado e, em fevereiro deste ano, chegou a ocorrer um acordo, foi feito um acordo, mas, mesmo assim, eles mantiveram a mobilização. E vale lembrar que essa mobilização deles é considerada um motim, porque, por lei, os policiais militares não podem fazer greve, Roberto. Tá certo, Márcia. Vamos acompanhar desse assunto, então. Obrigado pelas informações. Foi lançada hoje uma linha de crédito imobiliário com taxas fixas entre 8% e 10% ao ano. As condições são válidas para imóveis residenciais, novos e usados. Para o ministro Paulo Guedes, essa é mais uma medida que favorece as classes mais pobres. Nós estamos democratizando o acesso ao crédito justamente para as camadas mais humildes e esse é o movimento que nós temos feito e temos que prosseguir com as reformas. À medida que vamos fazendo reforma, vamos recuperando a nossa dinâmica própria de crescimento. Se tiver um problema lá fora, o câmbio sobe um pouco. Se acalmar lá fora, o câmbio desce um pouco. Mas isso é um vento e nós temos um motor próprio. Nós sabemos remar com o vento contra também. O trabalhador ganha um novo aplicativo para o FGTS e agora pode utilizar todos os produtos oferecidos por meio de tablets e smartphones sem sair de casa. Nós vamos ver aqui na tela os detalhes. Pelo aplicativo, é possível fazer um saque do FGTS e transferir para uma conta própria da Caixa ou de outro banco totalmente sem custo. Também será possível consultar saldos, extratos e valores já liberados. O trabalhador pode também optar pelo saque rescisão ou saque aniversário e ainda cadastrar serviço de SMS. O aplicativo pode ser baixado de graça e funciona também para as modalidades antigas, como aposentadoria e doença grave. A gente fica por aqui. Até a próxima edição.